Nós somos um grupo dos rivais e vamos apresentar o nosso índice. Já acham calor e te queres demitir, bem há pouco, é que é só por ti. Temos várias qualidades, somos mais que outros. A gente é na música, hoje no desporto. Com os rivais é só uma erra, sempre bem dispostos à nossa maneira. Os grupos rivais têm inveja, não têm uma ideia que se veja. Somos os desiguais do que é, não somos nada banais do que é. Temos cá para brincar, alguém nos vem desafiar. Já, 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 já.